Onde é que foi parar aquela menina Que me cantava quase toda noite Jogando ao vento, palavras, olhares, sorrisos e pernas E reframemas de duplo sentido Que me deixaram de calo no ouvido Daquele jeito assim de respirar Afim de me afogar de paixão e desejo Se eu consigo entrar um da bandeira Até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais Enxergando, apertando o cerco Usando todas as armas que saibam usar Uma mulher quando quer Pois então vem Concreta agora o teu feitiço Vem Não faz essa cara de quem não tem nada com viso Vem Para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser Eu me entrego Mas me faça feliz Faça o que quiser Eu me rendo Mas me faça Já que eu fui parar aquela menina Que me cantava quase toda noite Falaram ao vento, palavras, olhares, sorrisos e pernas Tem problemas de duro sentido Que me deixaram de calo no ouvido Daquele jeito assim de respirar Afim de me afogar de paixão e desejo Que me afogar de paixão e desejo Mas até pensei Mas você foi mais e mais Enxergando, apertando o cerco Ah, mulher! Usando todas as armas que saibam usar Uma mulher quando quer Pois então vem Completa agora o teu feitiço Vem Não faz essa cara de quem não tem nada com viso Vem Para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser Eu me entrego Mas me faça feliz Faça o que quiser Eu me rendo Pois então vem Completa agora o teu feitiço Não faz essa cara de quem não tem nada Que nada com viso Para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser Eu me entrego Mas me faça feliz Faça o que Vou no balanço Eu me entrego E eu me entrego Eu me entrego Não faz essa cara de quem não tem nada com viso Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego